A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Eu vou mexer em manhã Eu vou mexer em manhã